Fala galera! Começando aqui mais um vídeo insano do Canto da Loud. Galera, hoje estamos muito felizes e muito animados e vamos fazer um negócio bem diferente. A gente tá aqui só esperando a galera chegar, que a gente chegou cedo, porque hoje vamos dar um passeio de motorhome, mano. E é muito legal, não sei se vocês já viram, mas é uma van, que é uma casa. Então é tipo uma casa automotiva, tá ligado? É uma casa automotiva. Mari, imagina, deve ser muito louco ter uma dessas aqui. Você pode morar em um bairro todo dia. Eu posso morar em Alphaville. A gente já tá preparando umas paradinhas aqui, vamos fazer um churrasquinho hoje. Eu peguei o carvão, porque com o carvão a gente consegue fazer a brasa. Com a brasa a gente faz esse churrasco delicioso e com o gelo que vai chegar, a gente coloca aqui nossos tios, uns geladinhos gostosinhos para tomar. Então já estoura o botão no like, se inscreve, ó. Deixa um comentário aí do que vocês acharam, mais ideias pra gente fazer. Já falei, Loud vai ir pro parque aquático. A gente precisa que vocês comentem pra gente ir pro parque aquático. Então comenta isso, pelo amor de Deus. Deixa o like, tamo junto e bora. Parece que você não tá torto, mano. Olha, fica assim, ó. É uma Mercedes, meu parceiro. Chama. Liguei o motorhome, mano. Tô pronto, galera. Tem que ligar o ar condicionado. Vou fechar as vidas pra ligar um ar condicionado pra nós. Nossa, por favor. Aconteceu... Bye, bye. Vou mandar dar copyright nisso aqui. Nossa, nada. O Mob já deixei desse carro, morreu umas quatro vezes. O Mob? O Mob não cheguei. Te chamou de modo. Qual foi, né? Agora tô explicando que tudo aqui é muito preso. Ih, ele não sobe em primeira não, velho? Pelo amor de Deus, eu não quero correr hoje, não. Não, eu tô em segunda, mano. Ó a lombada, gente! Ainda tem trânsito ainda, mano. Uma subidinha. Cadê o ar condicionado? Achei! Tinha que ter perguntado pra ele antes que ia voar, mano. Eu acho que eu não saio viva da cidade. Ele deixa eu morrer pela quarta... Não, pela quinta veio. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Foi. Foi! Galera, o que que acontece? Embraer, tu solta um pouquinho? E como eu não sei qual que é o peso desse motorhome, que ele apaga na hora, mano. Deu pegadas ali no volante. Tá quanto? Tá de graça hoje. Tá de graça hoje. Não, é de graça. Experiência única. Desgraça porque o motorista é muito ruim. Respeita, meu irmão! Galera, chegamos aqui pra buscar o Vini e o Brabox. Ou no mínimo mil lupins, viu? Porque tá calor. A gente veio buscar eles. Já, já a gente tá de volta, meu parceiro. O motorista tá bom? Tá aprovado? Ahnanda! E aí, minha tropa? Tudo bom? Cheguei! É muito difícil de controlar a embreagem e o freio. E aí, Vini, você tá ansioso pra essa viagem? Tô ansiosíssimo. Essa grande aventura? Claro. Acho que não. Ó, que barulho é esse? E aí, irmão? Que barulho social você, né, irmão? Tá maior calor aí, cara? Ô, irmão, maior família aqui. Todo mundo sentado na mesa. Ô, Vini, missão pra tu. Tenta ligar esse arco pra nós aí. Nossa, minha. Mas ele liga, pelo menos, ou não? A gente não sabe. Agora pegou o pé. Tá ligado. Ele liga. Ô, o motor Roma. Nunca pensei na minha vida. Ô, carro. Vai dando um espada. Ô, filha da mãe. Mano, nunca na minha vida mais. Nunca mais, mano. Ó o buraquinho, galera. Caraca, tem Nutella. Nossa. Meu Deus. É mil. Já era dez, um nove? Não. É muito? Eu te dou um três. Se eu te dou um oito, porque eu sou gente boa, mano. Vamos lá que as aventuras vão começar. As aventuras de... Glória aventureira. Gostou? Mano, eu acho da hora, mano. Tipo, se eu morasse eu e minha namorada aqui, ou eu e uma pessoa... Eu viajaria com ela pro mundo, pelo todo, mano. Não tô brincando, eu não namoro. Com um brinho de água. Com um brinho de água. Com um brinho de água, isso aí. Agora, fazer um churrasquinho? Eu sou motorista e a motorista tem um pouco de privilégios aqui. O irmão, eu vou ajudar. Não, o motorista é o que mais trabalha, mano. O motorista da minha casa é o meu pai. Sabe o que ele fazia? Nada. Tudo. Ó, o carvãozinho tá aqui, ó. Carvãozinho. Serve pra quê? Serve pra assar. Olha, tem um joguinho aqui, rapaz. O que você tá achando desse grande dia ensolarado só batendo na cara entre no motorhome e no churrasco numa sexta-feira? Não sei. Nossa, esse é legal. Quem perder, paga a prenda. R$ 55,00. Agora ele vai jogar um jogo muito divertido aí. Caraca, ficou bem bonitinho. Renguinha. Tchau, gente. Ó, não pode bater na mesa. Tem que tirar do meio. E a peça que você tirar, você tem que colocar em cima. É. Eu tô ligado. Opa, essa aqui tá muito firme. Olha essa aqui. Tem acendedor aí, ô, mano. E? Acendeu? É do outro lado. O pH chegando. Ó o pH chegando. Ó o pH chegando ali, cara. Ó, ó. Você vai ter que ficar de pé no máximo. É, você tem que ficar em pé até você colocar. Olha como balança. Oxi. Alguém gostou aí, viu? Você tá esquisita, hein? Eu acho que eu não fui numa peça muito massa. Opa, tô achando que a Nanda vai ser a primeira a inaugurar a queda, né? Nossa, que sortuda, velho. Me ferrei. Não, eu não vou de cima. Vou nesse daqui, ó. Vai cair. Ai, papi. Eu não mexer, mexer. Tem que tirar essa. Você pode cutucar assim pra testar, você sai, né? É. Vai dar ruim. Vai cair, vai cair dessa, vai cair dessa, vai cair dessa. Não, vai dar certo. Vai cair. Caraca, agora sou eu, né? Vou pegar com a mão esquerda aí. Pô, uma pergunta. Se eu tô tirando de baixo, eu posso encostar na peça de cima? Então, em teoria, você pode dar uma mão só, né? Mas... Eu só segui, né? O que vocês fizeram aí, gente? Eu usei uma só, mas acho que tudo bem. Vai, vamos, vamos. Eu também só usei uma só. Só pode encostar na peça que você vai tirar. Fechado. Fechado. Eu acho que ele vai derrubar antes de chegar em mim. Olha aqui. Nossa. Olha aqui. Olha aqui, meu. Cuidado. Eita, papai. Vamos ver se dá pra desafiar um pouquinho. Uh. Bati na mesa. Calma. Você vai nessa aí? Não, mas eu tô cuidando. Coragem. Que isso, Vitor? Não, não sei. Não, sei nada. Ô, o ventinho passou, vai dar ruim, hein? Fé, confio em você. Faz assim, ó. Fica batendo na peça pra ver se ela sai. Oxi. Essa foi boa demais. Essa saiu gostosa. Eu tô sentindo que eu vou filmar o premiado. Esse aqui tá balançando sozinho, né? Vou filmar o premiado. Se não for a Nanda, vai ser eu, mano. Ela tá balançando muito. Vai ser a Nanda. Ela tirou boa. Ela foi inteligente. Boa. Tá aqui, eu seguro. Mano, não sei. Só ver, irmão. Ó, já tem um que tá saindo aí. Já dá pra ver. Nossa, olha isso aqui. Tá sozinho, filho. Então, esse que é meu medo. Eu não sei onde ir, mano. Tem um que já tá saindo. Dá uma escutucadinha. Bora, irmão. Ó, tem aqui em cima. Tá bem suave. Você pode dar uma subidinha. Você não pode pegar do último. Vai dar ruim. Aí. Saiu mais boinha. Assim é ruim. Acho que tem que fazer assim. Não, é só pra saber essa peça. Vai lá, Jess. Aí. E agora? E agora, meu querido? E agora? E agora você? E agora? E agora? E agora? Olha que legal. Nossa, vai ter mais do Jess. Olha. Olha. Nossa. Nossa. Não, olha isso aqui. Como que isso tá equilibrado? Como que ele tá segurando isso aqui? Acho que esse daqui tá equilibrado. É porque ele tá caindo pra cá, ó. Mano, como que você tá segurando mesmo, mano? Não sei. Vamos testar. É, você tá? A gente deve ficar preparada pra você. Soltinha pra mim. Obrigado. Ai, não é possível, velho. Mano. 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 Mano, eu nunca vi isso na minha vida, juro. Nossa. Nunca vi na minha vida. Uma. Nossa. Tem como não, velho. Boa sorte, Liz. Ah, não. Ah, rapaz. Não. Me fedi. Me fedi não, me fedi. Me fedi é pouco pecado. Nossa. Foi bom. Vamos na boxe? Mano. Essa aqui, ó. A sozinha. Tem que conseguir tirar sem cair? Nossa, velho. Não, ela vai flutuar. Ô, mano, esse negócio tá estranho, mano. Olha esse daí. Nossa, papai. Tá pra cima. Mas aqui é sozinho. Não é bom. Pensou bem. Pensou bem. Mano, ela vai querer ir pra direita. Olha isso, velho. É certeza que ela vai querer ir pra direita. Tá bem endolorida essa aqui. Ai, 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 ai. Opa, opa, opa. Ó, se o vento derrubar, a culpa não é de ninguém. Deixa eu esperar ela calmar. Calma. 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 Calma aí. Eu acho que não passa do GS. Não passa. Ó, também não passa. Ó, o vento, o vento, o vento. Mas velho. Não quero nada, vai lá. É, não, eu tenho que controlar o vento também, ninguém tem culpa. Não. Ó, tá saindo. Nossa. Jogou muito pro play desconhecido. Novo time de, qual o nome disso? Jenga. 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 Vai cair. Deu uma puxadinha. É, deu uma puxadinha. Vai cair pra avante. Calma, irmão. Ei, tô aqui. Ai, eu fui até f***. Ai, é f***. Vira minha hora. Nossa, mano. Isso aqui já é normal pra mim isso aqui. Vai pra você, porque eu não vou vir. Eu não vou tocar. Não quero meter no final. Não, não é possível que chegue em mim ainda. Não é possível. Irmão, eu vou ferrar vocês legal agora. Ai, é possível. Nossa. Tá dolorida ali no final, hein. Saiu. Saiu. Mas qualquer ventinho, qualquer ventinho aqui bate. Qualquer ventinho cai. Qualquer ventinho cai. Qualquer ventinho cai. Não tá na minha vez. Ó o cheirinho de churrasco do móvel ali já cai. Vai. Meu Deus. Ai, agora ferrou tá? Ferrou pra mim. Tô começando a ficar preocupado que tá voltando pra cá de novo. Faz a boa. Faz a boa. Faz a boa. Ela vai fazer a boa. Ela vai fazer a boa pra nós. Isso, faz a boa. Ela até ficou de pé. Ficou de pé pra fazer a boa. Não. Ihhh. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Por favor, Jesus Cristo. Deixa ela tirar. Ela tá girando de lugar. Eita. Gira junto com ela. Da sua forrozinha agora com a água. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Vai com calma. Ai. Nossa. Não tira isso daí. E você se ferrou um pouco. Noooo. Anudinha, Anudinha. Profissional. Chegou bem. Merda. Esse aqui foi muito difícil, né? Tá doido, mano. Tô chateada. Tô achando que eu tô. Tava me empenhando, cara. Tô triste porque eu tava muito cuidadosa. Mas acontece, né? Fazer o quê? Porque não é minha do vento. Ah, beleza. O Bob acendeu o fogo aqui já. Eu tenho um cachorrinho também. Você quer fazer amizade? Vem cá. Ei. Ei. Ei, Stuart. É Jennifer, né? É Jennifer. Oi, Jennifer. Qual que é teu nome? Jennifer Lopes? A gente pode ser uns amigos pra frente, cara? Tem um cachorro. Aí você pode se conhecer. Ele chama Osvaldo. Aí você pode ser amigos. O que você acha? Jennifer Lopes. Se ela vinha, ela quer me adotar. Se ela vinha, ela quer me adotar. Se ela vinha, ela quer me adotar. Jennifer. Acho que ela vinha que te adotar. Jennifer. Jennifer. Ela roubou meu lugar, velho. Tá começando aqui o show de Uno. Tá muito longe mesmo. Tá muito longe mesmo. Tá bem escondido. Já vamos começar do jeito que a gente gosta. Que bagunçante. E aí quem compra, não joga. Só pra saber se estamos alinhados. Ah, vamos ficar de amizade, então, vocês duas. Por quê? Tu viu o que ela falou? Infelizmente, é a única que eu posso jogar. Com pena de botar ela pra comprar. Tem que comprar. Ai, ai. Vamos ter que se unir aqui, viu? Você já me ferrou já tá. Não, não pode guardar mágoa. Esse assim tá bom pra tudo. Oxi. Ah, tá doido pra comprar. E aí, amor? Tem que jogar? Vai, você. Show. Acho que não é problema. Tá bom. Dá pra engolir. Uno. Ai, eu agora fiquei nervoso. Tá bom. Aí entregou, né? A paçoca. Aí entregou a paçoca. Olha aí, garota, velho. Eu ia pular ele, mano. Pro player. Pro player de conhecimento. É você. Tá bom. Tem o último lá, né, pai? Não, tem o último. Agora de mim quem? Agora é você. Agora é você e depois é você. Você é por quando? Vou querer pro... Jennifer. 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 Ah, tá. Por isso que tu não tava me escutando. Hum... Azul. É tu? É tu? Ele já bateu? Claro, pô. Dá a mão passada. Uno. Quem ganhou aí? Primeiro. É o pro play. Você é louco. Isso é muito bom. Caraca. Parabéns, galera. Vermelho. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Já bateu. 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 Pode ser minha? Pode. Você vai ficar com ela? Por favor. Eu vou dormir contigo. Abraçar? Abraçadinhos. Amém? Ó, mas a gente vai ficar com ela. Mas a gente tem que decidir quem vai ficar aqui. Aquele lado de fora. Aquele lado de dentro. Quem fica no sofá. Eu acho que tem que deixar ouvir que ele é muito grande aqui do lado de fora. Ele vai ficar muito fácil. Ele vai ficar muito fácil. Também que ele ainda pode fazer a nossa segurança, entendeu? Segurança. Vila e segurança. Não vou comer nada não. Eu só tô observando, viu? É isso aí. Essa TV é por dentro. Você tá jogando. É o cheiro, mané. Tá jogando o Leaf pela casa. Vai passar. Passa. Essa que eu botei sem casca, tá branca ainda. Não, cara. Tá bonito, ó. Tá bonito mesmo. Já trabalhou com isso, moleque? Claro, velho. Que pergunta, óbvio. Que pergunta. Eu faço churrasco. Tem quanto tempo que eu faço churrasco? Um. Um. Peraí. Que horas são? Cinco para cinquenta. Trinta e cinco minutos. Pô, você é bom, mano. E aí, minha tropinha. Agora, todo mundo aqui já jogou. Eu já perdi, né? Infelizmente. Beira Boxe campeão aí do UNO. Mas todo mundo tá com fome. Então agora a gente vai comer. Nosso salvador da praia. Na pátria aí. Churrasqueiro. Parabéns, Mobi. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo, cara. De verdade. Tá fazendo o que aqui, né? Eu? Eu tô com... Eu não vou aprender a dormir. Porque eu vou dormir já. Mas já, mano? Não vou dormir. Isso é uma sonequinha. Pestana. Que o pessoal fala na minha cidade, mano. Mosca. Vixe. Alguém vai ter que dormir aqui fora. Ai, nem tinha visto. Por que que você falou que ia enfiar? Tá cheio de bicho. Ó, vai dar pra dormir gostosinho, ó. Provado? Deu aula? Eu não sei fazer banana, mas eu acho que é assim. Eu não sei fazer banana, mas eu acho que é assim. É o último. É o último, ó. Bem passado. Tudo bem? Experimentar aqui e fazer uma apretiva, né? Hummm. Quer pimenta? Não, tô bem. Hummm. 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 Óbvio que eu faço. Mas eu acho que esse vídeo tá ficando muito grande. Tem que ter na parte 2, né, mano? É. No mínimo, né? No mínimo. Eu acho que a gente tem que pegar um negócio maior que esse e fazer uma viagem internacional e ir pro Paraguai. Então se vocês apoiam, deixa o like. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de estourar o botão no like. Se inscrever muito. Comentar o que vocês querem ver no canal. Deixa muito comentário. Curte muito o comentário que vocês querem o vídeo, sabe? Sei lá. Quero que a Laud grave um vídeo. Pulando, ciclando, deu tanto. E indo pro lado de paraquedas no Morro do Himalaia. Deixa o like aí. Comenta aí. Deixa o like. Tamo junto é nós. Até o próximo vídeo e famos. Tchau.